e saudações pessoal fazendo mais vizinho e hoje é para mostrar a fazer 250 2022 e lembrando que hoje nesse vídeo eu vou mostrar todas as cores que hoje aqui na e amarra o de motos em divinópolis tem disponível as três cores então vou mostrar para vocês as três cores e lembrando se você não foi inscrito se inscreva deixa moral pra gente deixa seu like e vamos que vamos né pessoal então quando a principal mudança teve pessoal é que agora essa tampa essa carenagem lateral do tanque está vindo na mesma cor da moto nem o principal alteração maior que muita gente tá gostando e muita gente não tá gostando é desse farol nem que eles buscaram agora um novo estilo aí de farol aí que tem o mesmo praticamente é na mt03 para você ver é o mesmo detalhe por dentro para mostrar para vocês aqui de novo praticamente a mesma coisa é e a luz de uma que essa luz de led aqui também lembrando que essa luz de essa luz aí você consegue ligar e desligar ela nessa parte aqui no demais aí vou mostrar para vocês os detalhes né da moto essa cor vermelha que tá top e quero que você deixe opinião também é depois que você verem as três cores qual que você achou na sua opinião bem mais interessante qual dessas motos te atende mais também né lembrando que é o mesmo motor de 250 cilindrados vamos mostrar para vocês a preta também né tá aí a cor preta um preto fosco pessoal para quem curte moto preto fosco aquela galera que gosta de adesivar a moto já vai deixar na cor fosca então tá aí a fez é na cor fosca bem diferenciada também mostrar ela de frente ela que nessa cor preto fosca tem um detalhe em brilhante aqui também né e a luz que muita gente tá achando que é polêmico que não tá ficando bom assim mas eu acredito que se eles colocaram ela a tendência para melhorar a iluminosidade né com certeza né e ela tá na cor foscona show de bola vou mostrar para vocês rapidamente aí azul né tá linda também a vermelha e azul também prevalece pessoal são as duas as duas cores top mesmo vamos virar aqui a moto eu gosto muito de deixar ela nessa posição para vocês verem como que ficou a moto né e deixando opinião pessoal o que vocês achou mais da hora azul a preta e a vermelha né só essa azul tá chamando muito pessoal e lembrando que agora também veio com esse detalhe o que vai ser 250 né e vamos passar para vocês o preço também né o preço dessa fez é 250 2022 e lembrando pessoal se você ainda não deixou seu like deixa seu like agora confere se você for inscrito se não for se inscreva dessa moral aí para a gente vai fortalecer a nossa família cristiano gp 95 né então essa Traser 250 2022 aqui na UD motos e amarra de Divinópolis ela está custando 21211 é isso aí pessoal ela está custando 21211 se você gostou do vídeo peço mais uma vez essa moral para deixar seu like compartilhe com aquele amigo que está esperando se você for da região vem aqui no Divinópolis conferir de perto essa moto para você ver como que ficou bem da hora a moto essa carenagem na cor azul e as outras demais nas mesmas cores da carenagem da moto inteira deu um visual mais robusto para a moto ela ficou bem mais encorpada e eu acredito que vai atender muito as pessoas também né então tá aqui azul vamos finalizar o vídeo né azul e vermelho e é isso aí pessoal aquele forte abraço tamo junto e fui pessoal